Música Eles passaram pra gente uma estrutura muito grande, sabe? Passar pra gente todas as informações, o passo a passo, o que a gente tem que fazer. E isso são coisas que tem nos melhorado muito. Antes, logo antes da gente ter toda essa presença deles na nossa vida, nos passando essa sustentabilidade, a gente sentia que a gente não tinha tanta resistência. Hoje não, hoje a gente já tem. Hoje tanto é que eu posso afirmar isso pra vocês, que depois que a gente deixar de ter toda essa assistência, acompanhamento, essa assessoria deles, eu tenho certeza que nós vamos continuar andando a cada vez mais, procurando um futuro cada vez melhor. Música 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 Música